Fala galera, se inscrevam no canal do Pouzão Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, se inscreva no canal do Pouzão Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, se inscreva no canal do Pouzão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Eu te agradeço e te amo, meu irmão! Fica! 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 Eu te agradeço e te amo, meu irmão! Fica! 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 Caralho, andamos dentro, pô! Vamos, caralho! Vamos, porra! Parabéns pro nosso torcedor. Desde o primeiro jogo, eles vêm nos prestigiando, fazendo essa festa bonita, essa vitória aí. Toda dito pra eles, pra todos, que vêm aqui nos apoiar. Primeiro, parabéns. Não é fácil chegar. É. Eu sei bem que não é fácil. Minha terceira, graças a Deus. Três competições e três centenas. E eu sei bem que não é fácil. Eu sei do que que eu passo pra poder chegar perto disso. Tenho que parabenizar. Tenho que conhecer o trabalho de vocês, o esforço que vocês fizeram até o momento. Lembrar que nós somos uma equipe invicta. Acabando tomando um gol idiota ali, que dói demais, machuca demais. Eu espero que vocês passam o final de semana todo com dor pelo gol que tomaram. Sentindo realmente a dor que traz no gol quando a gente toma. Ainda mais do jeito que foi ali. Todo respeito a eles. Não foi construído. Foi uma falha nossa. Então, tem que doer. Tem que doer o gol o final de semana todo, até chegar no próximo jogo. Tá? Então, parabéns. Uma! 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 Obrigado.